Vamos dar início a mais um programa Divina Escola, tratando a respeito do sacramento da confissão. Nos últimos programas nós falávamos a respeito da importância da dor pelos pecados, da importância do arrependimento dos pecados. Mas como fazer para obter uma dor dos pecados, de maneira que essa dor nos obtenha de fato o perdão de Deus? Lembremos antes de mais nada que para obter o perdão dos pecados através da confissão, é necessário não só declinar as nossas faltas para o Padre, é necessário também que a pessoa tenha um arrependimento dos seus pecados, ou seja, tenha uma contrição, tenha a dor dos pecados, a dor pelos pecados. Só que para que essa dor obtenha o perdão de Deus, é necessário, de acordo com aquilo que nos ensina a teologia, é necessário que essa dor seja acompanhada de algumas características. Nesse programa, nós vamos compreender quais são as características que essa dor deve ter para de fato obter o perdão dos pecados. Apenas enumerando, são as seguintes, é necessário que essa dor seja íntima, sobrenatural, máxima e universal. O que significaria cada um desses pontos? É o que nós vamos explicar nesse programa. Antes de mais nada, nos ensina a igreja que a dor pelos nossos pecados deve ser íntima, ou seja, sabemos que existem algumas fórmulas que incitam a dor pelos nossos pecados, é o que nós conhecemos como os atos de contrição. Em livros de piedade, em livros de oração, em livros de orações, nós sempre podemos observar atos de contrição, ou seja, orações que nos ajudam a ter a dor pelos pecados. Mas para de fato nós termos dor pelos nossos pecados, é necessário não só recitar com a nossa voz, com a nossa fala, esses atos. Para obter o perdão dos pecados, é necessário que a dor dos pecados seja íntima, ou seja, que ela venha do fundo do nosso coração. É necessário que a dor dos nossos pecados seja verdadeiramente um ato de vontade. Assim como o pecado, como ensinava o próprio nosso Jesus Cristo, vem do coração, sai de dentro de nós, é necessário que a dor dos pecados também saia de dentro de nós. Ou seja, é necessário que seja verdadeiramente um ato de vontade, um querer, ou seja, um querer bem a Deus, um amar a Deus, a dor deve ser assim, e ao mesmo tempo um ódio pelo pecado por ter ofendido a Deus, a quem eu amo. Mas não é só isso. Como foi dito agora no início do programa, é necessário que a dor dos pecados tenha outras características. A segunda delas, conforme nos ensina a moral católica, é a sobrenatural, ou seja, a dor pelos pecados é necessária que ela seja também sobrenatural. O que significaria uma dor sobrenatural dos pecados? Dor sobrenatural quer dizer que ela deve ser causada não por motivos humanos, mas pela graça de Deus, pela fé que nós temos em Deus. Isso significa o quê? Vamos tentar explicar através de um exemplo. Imaginemos um bandido. Ele comete inúmeros crimes e inúmeros pecados, e elas tantas, ele recebe a punição devida. Ele é julgado pelos seus crimes, é julgado pelos pecados que ele comete contra Deus, mas também contra a sociedade. Chegando na prisão, um ato de arrependimento. Ah, eu não queria ter feito isso, ah, eu não queria ter cometido esses pecados, não queria ter cometido esses crimes. Mas por quê? Se se perguntasse a ele os motivos pelos quais ele sofre uma dor dos pecados dele, ele diria, porque eu estou aqui, porque eu estou na prisão. É normal que o ser humano tenha um arrependimento de suas faltas, de seus erros, quando ele sofre em função dos seus erros. Só que a dor pelos pecados, para que ela obtenha o perdão de Deus, não pode ter isso como característica. É necessário que a dor, é necessário, é importante que a dor, seja por um motivo sobrenatural. Ou seja, vamos tentar explicar através de um outro exemplo. Um rapaz que ofende os seus pais, não vai bem na escola, enfim, não cumpre com as suas obrigações. E até recebe punições por causa disso. Mas, no meio das punições, ele, enfim, faz um exame de consciência e se dá conta que ele ofendeu a Deus, ofendendo os seus pais, ofendendo as suas obrigações. Ou seja, Deus, que tantos benefícios lhe concede, lhe concedeu no decorrer da sua vida, foi ofendido. Então, ele sente uma dor. Puxa vida, se entristece. Ofendi a Deus que tantos benefícios me fez. E aí, nós teríamos, de fato, uma dor com característica sobrenatural. Por quê? Ele está sofrendo, ele tem uma dor, porque ele ofendeu a um ser sobrenatural. E, ademais, a dor, ela deve ser considerada como sobrenatural para obter o perdão dos pecados, não só por causa disso, mas também, não só pelo fato de ter se ofendido a um ser sobrenatural, mas também por causas sobrenaturais. Porque nós sabemos que a dor pelos pecados não é uma coisa que se obtém por si própria. Não. A dor pelos pecados, ela se obtém pelo fato de Deus nos dar ela. Ou seja, nós nos arrependemos das nossas faltas, porque Deus coloca em nós uma virtude, chamada virtude da penitência. Nós, pelas nossas próprias forças, somos tão ruins, tão débeis, somos tão fracos, que não seríamos capazes de ter dor e arrependimento dos pecados se não fosse o auxílio de Deus. E é por isso que essa característica sobrenatural, ela nos indica um caminho para obtermos a dor dos nossos pecados e o perdão dos nossos pecados. Para nós nos arrependermos de fato, de nossas faltas, é necessário pedir a Deus. Sem pedir a Deus é muito difícil, porque a dor dos pecados é um ato sobrenatural que, por si, o ser humano não é capaz de obter. Um exemplo histórico e bíblico, dois exemplos históricos e bíblicos que servem para ilustrar essa característica da dor, é justamente a história de Davi e de Saul. Foram dois reis de Israel e ambos ofenderam a Deus em suas vidas. Ofenderam a Deus, apesar do chamado que eles tinham de conduzir o povo eleito. Ora, dois arrependimentos nós vemos na vida de Saul e na vida de Davi. Só que na vida de Davi, com uma característica na vida de Saul, com outra característica. Por que Davi se arrepende? Nós lembramos que um profeta se aproxima dele e faz com que ele perceba a injustiça que ele cometeu. Faz com que ele perceba que ele ofendeu a bondade de Deus, ofendeu o próprio Deus. E aí, um arrependimento com característica sobrenatural. Ele se dando conta de que ofendeu o ser sobrenatural por excelência, o próprio Deus, ele se arrepende. Já no caso de Saul, nós temos um exemplo um tanto diferente. Saul se arrepende das faltas, dos pecados cometidos contra o reinado dele e contra Deus também, mas não porque ele ofendeu a Deus. Ele se arrepende, ele quereria não ter cometido os pecados dele porque ele perdeu os benefícios que ele possuía enquanto rei. Ele perde a coroa, ele perde a estima do povo. Ou seja, não é um arrependimento por ter ofendido a Deus propriamente, mas por ter perdido certos benefícios. E aí nós temos dois exemplos claros dessa característica. Um exemplo positivo e um exemplo negativo dessa característica da constrição. A constrição deve ser sobrenatural. Davi teve uma constrição, um arrependimento, uma dor pelos pecados dele com essa característica sobrenatural. Ele se arrependeu porque ele ofendeu a Deus. Já Saul, completamente diferente. Ele se arrependeu porque perdeu os benefícios. Então não foi uma constrição sobrenatural. Então vamos encerrar o nosso programa tendo isso em vista. É necessário para obter qualquer coisa na face da terra o auxílio de Deus, mas inclusive o perdão e o arrependimento dos nossos pecados. Então vamos concluindo por aqui o nosso programa. E mais adiante nós vamos ter a oportunidade de aprender a respeito das outras características da constrição. E mais adiante nós vamos ter a oportunidade de aprender a respeito das características da constrição.